Aqui em Jardim América, a Desportiva se prepara para pegar o Serra neste sábado. Na última rodada, a equipe assumiu a vice-liderança do Grupo B da Copa Espírito Santo. Chegou aos 7 pontos e a virada contra o Vitória ainda é assunto para um jogador em especial. Ricardo Paraíba foi contratado a 3 rodadas, fez 2 gols no último jogo e já é o artilheiro da competição com 4 gols marcados. O elenco aí é muito bom, agradecer a diretoria, ao Mauro, ao grupo aí que estão me dando maior força aí, me acolheram muito bem. Graças a Deus apareceu nas oportunidades e estou conseguindo guardar os gols que a equipe estava precisando. É um jogador que tem se destacado nos últimos anos do Campeonato Capixaba, nas equipes que passou. Então a gente já sabia do potencial do Ricardo Paraíba e ele vem somando bem com a gente aqui e está fazendo os gols que a gente precisa. Outro que voltou fazendo gol foi o atacante Hércules, artilheiro da Série B do Capixaba deste ano. E a possibilidade de formar uma boa dupla de ataque tem animado o Ricardo Paraíba. É um excelente jogador, todos viram aí já na estreia, já fez os gols. Vamos ver, espero que o professor ponha ele ou quem vir também, vai ser bom, o time estava jogando bem. Acho que é um problema aí para o Mauro agora, né? Vamos ver o que ele vai fazer, tenho certeza que ele é um ótimo treinador, vai fazer o que for melhor para a equipe. O técnico Mauro Soares comandou um treino com campo reduzido. A intenção é adaptar os jogadores às dimensões do palco da partida, o estádio Robertão. Não vai ser só o campo, né? A equipe do Serra tem uma boa equipe, tem um bom treinador, é um cara que conhece o futebol. E tem jogadores que estão acostumados a jogar o campeonato do Capixaba. Desportivo e Serra já se enfrentaram na Copa Espírito Santo deste ano. Foi na primeira rodada da competição. Empate em 2x2 aqui no estádio Engenheiro Araripe. A partida deste sábado começa às 3 da tarde no estádio Robertão, em Serra Sede. Rodrigo Peçanha para o Tribuna Esporte.